inscreva-se no mm comidas de um joinha compartilhe esse vídeo nas redes sociais colocar a água quente na vasilha colocar um pote colocar o creme juice no pote três colheres de sopa de manteiga 60 ml de leite bater tudo muito bem tirar do banho-maria adicionar quatro gemas bater tudo muito bem 60 gramas de farinha de trigo bater tudo muito bem uma colher de café de sal bater novamente pronto reservar bater as claras em neve 60 gramas de açúcar colocar aos poucos uma colher de sopa de raspa de limão siciliano duas colheres de sopa de suco doce limão siciliano mistura um pouco das claras na massa mistura lentamente adiciona a mistura nas claras mistura lentamente colocar na forma untada pegue um palito grande passe dá uma batida na forma igual estou fazendo colocar no banho-maria assar em 180 graus por 40 minutos virar o bolo desvirar desvirar pronto cortar um pedaço que lindo ficou maravilhoso maravilhoso e aí e aí e aí e aí e aí